Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio desta noite daqui na Concurso 6032, hoje com prêmio principal de R$ 3.259.992,88. Já pensou? Esse prêmio pode ser seu. Se prepara aí e fica na torcida porque já já vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. O nosso Globo Nº 1 está preparado para o sorteio da Kina. O suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e deles sortearemos 5 números. Para conferir e validar este sorteio eu conto com a presença de duas auditoras populares. Aqui comigo, Eronilce de Souza e Júlia dos Reis. Boa noite. Boa noite. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo deste sorteio. Então vamos começar. Está tudo pronto por aqui. O nosso Globo Nº 1 está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina. Concurso 6032. Primeira bola sorteada. 0-3. Número 0-3. Prêmio principal de mais de 3 milhões de reais. Já pensou? Mais uma bola sorteada. 80. Bola 80. Globo girando. Vem chegando mais um número. Bola 35. 35. Você pode ser o sortudo da noite. Mais uma bola sorteada. 25. 25. Agora só falta mais um número. Última bola para fecharmos o sorteio da Kina de hoje. Vem chegando o número 19. Bola 19. Temos as cinco dezenas da Kina de hoje. São elas. 0-3. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes sobre este sorteio acessando o site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais!